Dia das crianças aqui nessa escola? Nunca mais! Eu que mando nessa escola Pirralhos não vão brincar Eu que mando nessa escola As bruxas vão comandar É uma nova era Cheguei para ficar Eu que mando nessa escola Pirralhos irão chorar A festa do dia das bruxas será amanhã Isso é o que você pensa, sua bruxa fedida Feia de aranha, morcegos, abóboras Muitas vassouras de bruxas e cobras Bruxa nojenta tem cara de barata Sua metida, não mandem nada Sou maravilhosa Eu mando sim Ah é? Vai ficar pra história O plano é agora O tempo é curto, não dá pra esperar Crianças unidas, a força tá com a gente Bruxa fedida pode se preparar Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Vai ser o começo de uma nova era aqui nessa escola! Não vai não! Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Nós vamos lutar, nós vamos vencer Toda essa maldade não pode nos deter Nós vamos lutar, nós vamos vencer O dia das crianças vai acontecer Essa é a música Nós Vamos Lutar do meu novo filme Lucas Neto em Dia das Crianças Esse meu novo filme já tá disponível no NetNow e em muitas outras plataformas de filmes